Muitas vezes nós desejamos profundamente a presença de alguém em nossas vidas, seja um amor do passado, um amigo distante, ou mesmo uma nova conexão com alguém que conhecemos há pouco tempo. A lei da atração nos ensina que é possível atrair para a nossa vida tudo o que desejamos, através do poder dos nossos pensamentos e emoções. Hoje vamos aplicar a lei da atração para fazer com que uma pessoa venha até você. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A lei da atração nos diz que podemos atrair para a nossa vida aquilo que focamos, seja algo positivo ou negativo. Para fazer com que uma pessoa específica se sinta atraída até você, é necessário mais do que simplesmente desejar. É preciso ter uma compreensão profunda de como suas vibrações e intenções podem afetar o universo ao seu redor. Primeiramente, tenha clareza absoluta sobre o que você deseja. Identifique quem é essa pessoa e por que você quer que ela se aproxime de você. Quem é essa pessoa que você quer atrair? E por que você deseja que ela venha até você? A clareza de intenção é o ponto de partida para manifestar qualquer coisa na sua vida, inclusive atrair uma pessoa específica. A clareza nos seus desejos é a base para manifestar qualquer coisa na sua vida. É importante entender os motivos por trás do seu desejo para poder focar a sua energia de maneira correta. A lei da atração funciona melhor quando os nossos desejos são específicos e claros. Uma vez que você tenha clarificado os seus desejos, comece a praticar a visualização. Use a visualização para imaginar essa pessoa vindo até você. Visualize essa pessoa vindo até você. Imagine cenas onde vocês estão juntos, conversando, rindo, compartilhando bons momentos. Imagine a pessoa vindo até você e vocês dois interagindo. Quanto mais real você conseguir imaginar essa cena, mais forte será a energia que você está enviando para o universo. Sinta a alegria, o amor ou qualquer outra emoção que essa situação desperte em você. Contive sentimentos positivos. A lei da atração é muito influenciada pelo nosso estado emocional. É crucial manter sentimentos de amor e gratidão. Quando nós nos concentramos na falta ou na solidão, nós tendemos a atrair mais dessas experiências. Ao invés disso, foque na abundância de amor e felicidade que você já tem em sua vida e esteja aberto para receber mais. É fundamental manter as suas energias em uma frequência positiva. Mantenha sua vibração elevada. Não apenas durante a visualização, mas sim durante todo o seu dia. Busque atividades que te tragam alegria. Faça atividade física, hobbies, caminhadas na natureza, passeios. Tenha rituais de autocuidado. Cuide-se. Uma vibração positiva atrai resultados positivos. O amor próprio também tem um papel importantíssimo. Cultivar um amor próprio, um amor verdadeiro por si mesmo, cria um campo energético extremamente poderoso ao redor de você. O fato é que as pessoas são naturalmente atraídas por aqueles que se amam e que cuidam de si mesmos. Ter um amor genuíno por si mesmo cria uma aura atraente, que naturalmente atrai outras pessoas. O amor próprio também garante que, independentemente do resultado, você já está completo e feliz por conta própria. Também é importante aprender a soltar, confiar e soltar. Um dos passos mais desafiadores é aprender a soltar e confiar no processo. A ansiedade pode acabar repelindo o que você deseja atrair. Você precisa liberar o apego e confiar que o universo vai trabalhar a seu favor, trazendo essa pessoa até você no momento certo. É essencial confiar no universo e soltar o seu desejo. Isso significa não ficar obsessivamente pensando no resultado ou tentando controlar como as coisas vão acontecer. Confie que o universo vai trazer essa pessoa para a sua vida da maneira perfeita e no tempo certo. Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. E agora eu te convido a dar um passo além. Imagine se você pudesse não apenas chamar a pessoa amada pelo pensamento, mas transformar toda a sua vida usando o poder da sua mente. Isso não é apenas uma possibilidade, é uma realidade ao seu alcance. E foi para isso que eu criei o treinamento Mestres do Universo. O treinamento Mestres do Universo é uma jornada profunda no conhecimento da lei da atração, projetado para quem deseja verdadeiramente se conectar com o poder ilimitado do universo. Cada um de nós carrega dentro de si a chama capaz de iluminar o caminho para a realização dos nossos mais profundos desejos. O Mestres do Universo é um despertar para uma vida onde você é o criador da sua realidade. Você vai se abrir para um mundo onde as barreiras entre o desejo e a manifestação simplesmente se desfazem. E em que você consegue cocriar seus sonhos dez vezes mais rápido. Porque quando você muda a sua vibração, você muda toda a sua vida. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar agora mesmo. Eu recomendo que você assista as aulas o mais rápido que você puder para ter transformação na sua vida. Vamos juntos desvendar os segredos do universo e criar uma vida repleta de amor, alegria e abundância. Porque você merece e porque é possível. Está na hora de abrir os seus olhos não apenas para o mundo que você vê, mas para o mundo que você pode criar. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. E você pode experimentar o treinamento por sete dias porque ele tem sete dias de garantia. Então aproveite, o link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar e tudo o que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Já são centenas de vídeos gratuitos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração para o amor. Até!